A fila de pacientes que esperam por cirurgias eletivas em Santa Catarina voltou a ser destaque no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Neudi Sareta, do PT, destacou em seu pronunciamento na tribuna que as cirurgias eletivas ficaram suspensas durante o período de pandemia, já que elas não são consideradas de emergência. Agora, mais de 100 mil catarinenses aguardam por esses procedimentos. Ao mesmo tempo, Sareta disse que os hospitais possuem capacidade para aumentar a oferta desse tipo de cirurgia, mas que não o fazem porque o governo do Estado não efetua o pagamento dos procedimentos realizados acima do teto contratual. Eu citei um caso de uma instituição que fez 400 cirurgias no mês, mas porque o teto era 250, foi glosada as 150 a mais e foi dito que não era para fazer mais que as 250. Se a gente continuar com esse teto que já faz três anos, que não tem revisão do número de cirurgias, não vai ser resolvida a questão das filas. É preciso rever essa questão do teto que é dado para as instituições fazerem as cirurgias. Efetivamente, se fizerem a mais que o chamado teto estabelecido, acertar isso via negociação extra-teto, que isso tradicionalmente se fez, não é uma coisa nova. E colocar, além disso, um incentivo a todos aqueles prestadores de serviço que podem, de fato, fazer cirurgias em número maior, fazer para que, de fato, a gente possa resolver a fila.